O jogador entrava em um movimento em um teclado iluminado na forma de uma grade de 3x3, e jogava o jogo da velha em uma grade de luzes em cima. A máquina tinha um nível de dificuldade ajustável. Depois de duas semanas em exibição pela Rogers Majestic, a máquina foi desmontada no final da exposição e deixou de ser uma curiosidade. Nim, em 1951 foi criado um computador chamado Nimrod, cujo propósito era executar um jogo eletrônico. Esse jogo foi batizado com o nome de Nim. Basicamente tratava-se de um simples jogo matemático, onde duas pessoas retiravam peças de um painel, e o jogador que retirasse a última peça perdia. O Nimrod, executando o Nim, foi exibido ao público pela primeira vez em uma exposição de ciências na Grã-Bretanha. Oxxo. Em 1952 um professor da Universidade de Cambridge chamado Alexander F. Douglas, também conhecido como A.S. Douglas, criou o que para muitos foi de fato, o primeiro videogame da história. O jogo chamava-se Oxxo e foi desenvolvido utilizando um computador EDSAC. O jogo era o que conhecemos hoje como o jogo da velha. Mousin de Maze, no ano de 1955 foi criado na União Soviética, um dispositivo chamado Mousin de Maze. Nele um rato dentro de um labirinto sempre encontrava o menor caminho possível até o pedaço de queijo. A grande contribuição do jogo se deu ao fato do dispositivo ser capaz de armazenar os dados com o menor caminho entre o rato e o queijo. Tênis Fortu, criado em 1958 pelo físico nuclear norte-americano William E. Jim Bolton, também conhecido por participar do projeto que construiu a bomba atômica muitos anos antes de Space Invaders, ou Nolan Bushnell, fundador da Atari, sonharem em aparecer no mercado. Tênis Fortu não passava de um enorme computador analógico ligado a um osciloscópio, que simulava uma partida de tênis, ou ping-pong. Ele nunca teve distribuição comercial e ficou em demonstração no Laboratório Nacional de Brocaven em Nova York, atraindo a atenção de milhares de jogadores no dia 18 de outubro de 1958. Cada jogador segurava uma caixa, o controle, que tinha um botão, dial giratório, e um botão de pressionar. Com o dial era possível irregular os ângulos de rebatida da bola, que ocorria quando o outro botão era pressionado. Space Aware Em 1961 no Massachusetts Instituto Tecnológico, MIT, os pesquisadores criaram o jogo Space Aware, cujo tema era uma guerra espacial, estando o jogador no controle de uma das naves que enfrentava naves inimigas. Esse jogo foi programado em Assembly, nome da linguagem de programação de baixo nível, e executado em um computador DEC, PDP-1. A física emulada por intermédio de algoritmos complicados, era o ponto forte de sua jogabilidade simples e divertida, elaborado pelos estudantes Martin Gretz, Steve Russell, e o Emil Itanems, em um computador DEC, PDP-1 em 1961. Todos estes possuíam telas diferentes, o Nimrod, utilizava-se de um painel de luzes para o jogo Nim, OXO tinha uma tela própria, Temes Fortu, usava um osciloscópio, e Space Aware, usava o display de vetores do PDP-1. Música Música